Aleluia! Aleluia! O Pai de Deus! Aleluia! 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 Quando tudo parece Estranha o dom Buscar tua face é preciso Jesus Quando a gente não sabe o que está ocorrendo Buscar tua face é preciso Deus Quando a fúria dos ventos encontra nós A vontade é subir e calar a mão É nessa hora que a gente precisa lutar E jamais resistir Justamente agora é o momento De se humilhar E buscar a face de Deus Nessa hora que a gente precisa lutar E jamais resistir Justamente agora é o momento De se humilhar E buscar a face de Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Valeu! 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 Ei! Oh, Deus Valeu! 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 Quando tudo parece Estranha o redor Pesquim Indeed Eka Ele É E E a vontade é subir, ficar lá na mão É nessa hora que a gente precisa lutar E jamais desistir, justamente a dor é o momento De se humilhar e buscar a paz e de Deus É nessa hora que a gente precisa lutar E jamais desistir, justamente a dor é o momento De se humilhar e buscar a paz e de Deus Vamos lá, é agora! Lina do alto nas tortas do inferno E a rever confluir é a conta é mais Completamente no sentido e no sentido de poder Ele parou com as águas de guerra Não para de orar Não para de adorar Não para de condenar Não para de interceder Não para de vigiar Não para de sonhar Não para de sonhar Não para de sonhar Não para de existir No chamado Não para de orar Não para de adorar Não para de profetizar Não para de profetizar Não para de profetizar Não para de interceder Não para de vigiar Não para de lutar Não para de adorar Não para de adorar Não para de adorar Não para de exigir No chamado Não vamos parar, Senhor Nada nos pode parar, porque a fé é a sua Aleluia Glória, Glória, Glória Glória, Glória Glória, Glória Glória, Glória Glória, Glória 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 Glória